No vídeo de hoje eu criei o Omnitrix dos Youtubers E pra eu desbloquear esses Youtubers eu tive que passar por vários desafios Então assiste o vídeo até o final e vejo quão incrível é esse Omnitrix Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10 galera Mas tem uma coisa que tá me intrigando bastante aqui no nosso servidor de Ben 10 Que no caso é aquela casa ali que tem simplesmente o Ben 10.000 Antigamente não tinha essa casa aqui Mas eu acho que é um novo evento que... Bom, vamos ver pra que serve esse novo evento E tá escrito missão diária? Missão diária pode ser alguma coisa bem interessante, vamos ver Olá, seja bem-vindos a nossa base dos encanadores Aqui nessa base você poderá pegar missões diárias E em troca das missões você receberá minérios como pagamento Galera, aqui no nosso servidor de Ben 10 minério é bem importante Até porque eu não sei se vocês se lembram disso Mas a maioria dos Omnitrix é tudo feito na base de minério Todos precisam de minério praticamente Então vai ser bem útil eu conseguir pegar minério Bom, já que é missões diárias eu vou tentar ver qual é a minha missão de hoje E aí Ben 10.000, passa a boa pra nós Seus amigos youtubers estão presos no nulificador Porém há uma forma de ajudar eles Se encontre com cada um deles e o liberte Não quer dizer que alguns amigos meus youtubers estão presos? Ai cara, isso daqui é bem intrigante Mas beleza, então Ben 10.000 me passa as coordenadas que eu vou lá agora Ufa Alexei, finalmente te encontrei aqui no nulificador Sei que você não pode sair daqui Mas então meu parceiro, o que eu tenho que fazer pra te libertar, cara? Mano, com esse a única forma de você me libertar do nulificador E conseguir liberar o meu alien É fazendo o Omnitrix dos youtubers, cara É a única forma de salvar a gente Tá, então pra eu conseguir libertar o Alexei Eu preciso fazer o novo Omnitrix Que no caso é o Omnitrix dos youtubers E pra eu fazer aqui o Omnitrix dos youtubers Eu preciso do Omnitrix normal, vários blocos de redstone E também uma estrela do nether Temos um mini problema, galera Eu consigo até fazer aqui o Omnitrix normal Que eu fiz aqui o Omnitrix normal e tá feito Bloco de redstone eu tenho só três Ou seja, tá faltando quatro blocos de redstone E uma estrela do nether Pra ser bem sincero, eu não tô com a mínima vontade de derrotar um Wither E peraí, aquilo dali não tinha antes não, cara Oxi, eu comecei no giro e não tinha isso e agora tem? Vamos ver o que que é Ô meu parceiro Opa, e aí? Meu Deus do céu, cara, esse relógio aí O que? Ah, ah Ele te deixa fraco, tá ligado? É, eu percebi, mano Eu percebi, eu tô precisando de fazer muito outro relógio Ô, o que que é isso aqui? Lojinha Omni? Você fez uma loja? Eu fiz, aí Você achou que eu não ia fazer uma loja? Cara, você tá virando concorrente daquela loja? Daqui a pouco eu tacar fogo, né? Não, 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 não Não faz isso, não faz isso não Mas assim, ô Ebert Mas na sua loja só vende Omnitrix ou vende outras coisas? Não, vende material Vende um monte de coisa, véi Então, é que tipo assim Eu tô precisando de quatro blocos de redstone E uns, e tipo, coisas pra invocar o Wither Ou até mesmo a estrela do Nether Mas eu acho que invocar o Wither pode ser Porque, meu Deus, mano Pelo que eu tô vendo aqui, Ebert Esse Omnitrix tá muito caro, mano Mano, é porque tem o Omnitrix bão aqui também, viu, véi E outra Tem descontinho, tem descontinho pra cliente bão Mano, esse Omnitrix fez o meu braço ficar desse jeito, cara Por isso que é 25 mil A pessoa tem que ser louca pra comprar Ah, tá, 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 tá Verdade Então, quanto você me cobra pra vender o invocador de Wither Que, no caso, é a areia das almas mais a cabeça de esqueleto E quatro blocos de redstone Cinco mil todos os Wither que você procurou Cinco mil? Quinta fila Mano, cara, eu tenho só seis mil, véi Ah, mano, eu acho que tá no precinho, hein Você vai ter que economizar uma jornada aí, véi Ah, mano, nossa, você é muito careiro, Ebert Mas, beleza, tô separando aqui seu dinheiro É por um bem maior, mano Só por isso que eu vou comprar aqui contigo, tá Olha, e você quase conseguiu comprar a estrela em si A estrela em si, ela seria oito mil, mas Nossa Beleza, tá aí, ó, cinco mil, tá contado Beleza, eu vou até fazer o craft aqui dos blocos Você é quantos blocos de redstone? Quatro Tá, e bloco da alma aqui, só pra mim ter certeza que eu peguei É cinco o seu nome É quatro também, quatro também E você tá com a cabeça dos esqueletos também? Ô, é três que você quer, você conhece o Wither, né? Isso, é, eu quero, precisa o Wither Aqui, ó, bônus da loja aqui, ó Eu vou te dar isso aqui, ó Uh, valeu, mano Aqui, ó, toma esse redstone aí também E GG Ô, é nóis, tamo junto então, aliado Boa sorte aí pra sua lojinha Ô, brigadão, hein, primeiro cliente, véi Ô, que isso, tô me sentindo honrado Pô, da hora ver que o Ebert tá fazendo o seu comércio aqui Até porque esse mundo é movido por dinheiro Vocês viram, né? Mas agora só tá faltando a estrela do Wither Ele tava vendendo por 8 mil, cara Não tem 8 mil Então eu vou ter que enfrentar o Wither Pra conseguir fazer o Omnitrix dos Youtubers E pra enfrentar o Wither, cara Eu vou enfrentar ele aqui no Nether Até porque, bom Eu não quero que ele exploda toda essa vila Beleza, cheguei aqui num bioma Até que legal Meu Deus, eu acho que eu vou ser muito atacado Au Nossa, eu tô sendo muito atacado Tá, arruma o Invy, arruma o Invy Mano, vira um alien rápido Cara, pra enfrentar ele Eu preciso pegar um alien muito forte E que voa Um alien forte que voa Um alien forte que voa Cara, que difícil pensar em um, véi Mano, eu vou de friagem Vou de friagem Friagem Supremo Agora vamos invocar aqui Bem rapidão aqui O Wither Meu Deus do céu E espero que ele não me dê trabalho Pra derrotar ele, cara Eu espero que ele não me dê trabalho Beleza, invoquei o Wither Essa minha esparada 10 de dano Vamos usar aqui ela então Mas nasce aí o Wither, nasce aí o Wither Beleza Agora eu preciso derrotar o Wither Vamos Toma Eu dou até que bastante dano no Wither E não tomo quase nada Então eu acho que eu vou conseguir derrotar ele Porque eu preciso pegar a estrela do Nether Pra salvar o Klaus do nonificador, véi Explode não, Wither Beleza O Wither tá quase sendo derrotado Caraca, mano Olha o Crazy De friagem Suprema Lutando contra o Wither, mano Que doideira, véi Que doideira Vamos lá Calma Ai Ele tá lagando meu mine Beleza, Wither Desça você não escapa, mano O problema é que ele tá fugindo muito de mim Eu acho que é porque ele viu Que não aguenta comigo, cara Vai Beleza, só mais um tapa Wither derrotado Perfeito Só desce, 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 desce Tá, agora vamos ver Eu vou tentar pegar a estrela dele Explode aí, Wither Tá, explodiu Perfeito Nossa senhora Eu quase perdi a estrela, cara Caraca, moleque Agora eu vou voltar pra casa, mano Até porque eu preciso salvar o Klaus do nonificador Klaus não, galera É o Alexei, mano Tô confuso Preciso salvar meus amigos Beleza, galera Agora que eu já tenho todos os itens Eu posso criar aqui O Omnitrix dos Youtubers E eu liberei o Alexei, galera Ufa Salvei o Alexei E liberei ele do nonificador E agora eu posso tá usando aqui o Alexei Como um alien, mano Que da hora E ele é um alien que me dá força 3 Velocidade Salto turbinado Resistência Respiração aquática Ou seja O Alexei é muito roubado Mas ainda falta vários outros amigos Youtubers E eu preciso encontrar o próximo Meu parceiro Klaus Foi um baita trabalho te encontrar Eu já consegui salvar o Alexei E agora eu preciso tirar você do nonificador O que eu tenho que fazer pra conseguir tirar você daqui E desbloquear o seu alien? Crazy A única forma de você poder me libertar do nonificador E conseguir destravar o meu alien É salvar uma vila que tá sendo atacada por dragões Tá, pra salvar o Klaus é algo mais difícil Pois eu tenho que derrotar um dragão que tá atacando uma vila de aldeão E pelo que eu vi Eu acho que a vila que tá sendo atacada pelos dragões Fica bem aqui perto, galera Até porque ali na frente tinha uma toca de dragão E o dragão não tá lá Então ele deve ter fugido pra vila mais perto Que no caso é essa vila aqui Que tá pegando fogo Nossa, galera A vila tá pegando fogo Tem dois dragões, mano Brigando entre si, eu acho Eles devem estar brigando por território, não? Calma aí Eles vão derrotar Eu não vou deixar eles derrotar Eu não vou deixar eles derrotar esse bicho Vai, 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 vai Eu tô te dando ferro, eu tô te dando ferro Não, eles derrotou o bicho Ah, velho Tá, eu vou derrotar esses dragões Derrotei o primeiro Meu Deus do céu E vamos, 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 vamos Nossa, o Alexei é bem forte, cara Que da hora, mano Mano, eu tô jogando com o Alexei, velho Ele é muito forte E ele também tem poder de gelo, velho Que da hora Vamos lá Toma Derrotado os dois dragões Caraca, o Alexei é muito forte, galera Além dele ter essa logo aqui, mano Do Omnitrix do YouTube aqui, mano Que da hora, cara Pô, rapaziada Agora que eu salvei essa vila Eu acho que eu consegui libertar o Klaus do Nunificador Vamos fazer o teste Toma Virei o Klaus, galera Que da hora E o Klaus voa, mano Ó, o Klaus me dá velocidade Força 3 Resistência 3 Respiração aquática E vida extra, mano E olha isso O voo do Klaus é um voo muito veloz, cara Pô, mano Muito da hora aqui Jogar como Klaus, cara Agora eu preciso ver o próximo YouTuber Que tá preso no Nunificador Beleza, então vamos pra lá Bruninho, seu doido Você tá aqui no Nunificador também, cara Então, Bruninho Eu consegui salvar Tanto o Alexei Quanto o Klaus Mas agora chegou a sua vez Eu tirar você do Nunificador O que que eu preciso fazer? Crazy A única forma de você me salvar do Nunificador É desbloquear o meu alien E derrotar a Kurama Pois foi ela que me colocou aqui Meu Deus do céu, rapaziada Pra eu conseguir tirar o Bruninho do Nunificador E desbloquear o alien dele Eu tenho que simplesmente derrotar a Raposa de Nove Caldas Cara, eu não sei se eu tenho força pra isso Mas pelo que eu sei A Raposa que colocou o Bruninho no Nunificador Ah, tá bem aqui, ó Eu sabia que ela ia ficar aqui na frente Espero que o Klaus tenha força suficiente pra derrotar, mano É o Klaus, véi Vamos, Baiô, me ajuda Vou chegar aqui soltando esses ataques aqui na Kurama Será que ela toma dano? Uh, ela tira muita vida minha Nossa, ela tira muita vida minha, cara Que isso? Será que eu dou dano no tapa? Beleza Nossa, eu não tiro nada de dano no tapa, mano Eu quero ver se com o Alexei o dano é maior, véi Vou soltar aqui o poder pra congelar Aí, ó, tá congelado E vamos ver se com o dano do Alexei é maior Mas, caraca, eu acho que não vai dar certo, galera Eu acho que... Mano, eu não dou nada de dano na Kurama, véi Meu Deus Com o Omnitrix dos Youtubers não vai dar Eu vou ter que usar meu Omnitrix Supremo, galera Eu vou ter que apelar, mano Tá, vou virar aqui o Hernomossauro Tá, o Hernomossauro com certeza tem força pra bater na Kurama Pô, desculpa aí, Kurama Mas é o Hernomossauro, véi Beleza, espero que eu consiga derrotar ela aqui com o Hernomossauro Dano, nada, nada Meu Deus do céu, o Hernomossauro não dá Eu vou ter que apelar Chegou a hora de eu usar o Allen-X Mano, se o Allen-X não derrotar a Kurama Eu não sei o que derrota, véi Vamos ver Toma Tá, o Allen-X derrota O Allen-X derrota Caraca, eu vou conseguir salvar, mano Eu vou conseguir salvar o Bruno Beleza, vamos lá Meu Deus, mano Que desafio difícil, Bruninho E perfeito Derrotei aqui a Kurama Deixa eu me destransformar aqui E vamos ver se eu conseguir salvar aqui o Bruninho, cara Bora lá E toma Caraca, eu virei o Bruninho, galera Pô, e o Bruninho é forte, hein, mano Ó, o Bruninho dá força 5 Salto turbinado Resistência 4 E caraca, o Bruninho tem até que uma vida razoável, mano O Bruninho é forte Tá, mas agora tá faltando salvar o último youtuber, galera Bom, galera, mas antes de tá libertando o próximo youtuber Teremos o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos de hoje É o Pedro Henrique Que fez esse desenho sensacional Do Allen-X do Carnetrix atacando a nossa vila Cara, eu gostei muito do seu desenho E muito obrigado por ter mandado aqui o desenho pro canal E o segundo inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o Enzo Dias Que fez esse desenho sensacional do Crazy M7 com o Omnitrix E ele falou que eu sou legal Muito obrigado, Enzo Você também é muito legal, maninho Tamo junto Tem também o desenho do Chris Que fez o Crazy com o Omnitrix aranha Cara, que Omnitrix incrível, mano Eu preciso criar um desse também Pra encerrar o nosso cantinho dos inscritos Teremos dois membros também Que no caso é o João Gabriel e o Davi E eu sei que nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? A resposta é muito simples Há duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos A primeira delas é sendo membro aqui do canal Qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos Além de receber vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Recebe vídeos antecipados e spoilers de vídeos e séries E também recebe todos os Adam Pack e Mod Pack que eu gravo aqui no canal E a segunda forma é mais fácil ainda Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela E também tem na descrição E mandar qualquer tipo de desenho pro canal Pode ser desenho feito à mão Pixel art do Minecraft Desenho feito no Photoshop Celular Tudo O que importa é ser um desenho aqui pro canal Bom, e antes de voltar com o vídeo eu vou passar uma palavrinha Pratique a palavra de Deus E o Deus da paz estará com vocês E agora podemos voltar com o vídeo Ufa, finalmente encontrei meu youtuber favorito Mesmo tendo muito medo de você, Iner Eu quero te salvar, cara O que eu tenho que fazer pra te salvar? Já tô até com medo do que vai vir Crazy Pra você me libertar do lunificador Preciso que resolva um problema pra mim Está acontecendo agora mesmo uma guerra de monstros no bioma de neve E eu preciso da sua ajuda, cara Vencendo essa guerra E se você conseguir vencer ela Você vai ajudar eu a me libertar Pelo que o Iner falou Eu tenho que vencer uma guerra de monstros que tá acontecendo na neve Cara, esse cara não esquece guerras E pelo que eu sei Logo aqui na frente tem o bioma de neve Então pode ser que a guerra esteja acontecendo aqui Aqui na frente tem algumas estruturas, né No caso tem essa do Herobrine Mas pelo que eu tô vendo não tem nenhum monstro E achei É aqui, é aqui com certeza Meu Deus do céu, quantos monstros, véi Tem muito monstro ali, mano Tá, pra enfrentar essa guerra Eu vou estar usando o Bruninho, né Até porque eu acabei de desbloquear ele E eu também quero estar testando a força do alien do Bruninho, né Vamos ver se ele consegue vencer e parar essa guerra de monstros que tá acontecendo Mas eu acho que o Bruninho é mais do que o necessário, mano Vamos ver aqui Ó, os bichos já estão vindo pra cima de mim Toma Nossa, o Bruninho é muito forte, rapaziada Mas é muitos monstros, mano Tá, nossa, é muitos monstros Eles é muito forte também Meu Deus do céu Eles é muito forte, cara Eu não tô enxergando nada Vai, tem que derrotar esse Vamos Ai, derrotei outro Beleza Caraca, mano Tá, deixa eu tentar regenerar um pouco Que no caso é só eu me transformar de novo no Bruninho E minha vida ficar cheia E os monstros realmente estavam fazendo guerra, cara Eles estavam usando tipo esse coliseu aqui Esse não sei o que que é Mas pra estar fazendo guerra, velho Nossa, esses mobs estão ficando cada vez mais malucos Mas beleza Derrotar esse daqui Vamos lá Tentar derrotar ele rapidão Será que esse vai ser o último? Mano, eu acho que não é o último Tem aqui essa bruxa Mas a bruxa não vai fazer nada E tinha outro, sabia? Ah, eu acho que esse daqui que tá governando a guerra, mano Olha isso Os mobs estavam tudo protegendo ele, velho Que pilantrinha, mano Beleza, vamos derrotar aqui E... Toma, vamos Perfeito Consegui derrotar E acabar com a guerra de monstros Será que eu liberei o Inê? Nossa, eu peguei muitos itens aqui Que eu nem sei pra que serve Mas vamos ver Liberei o Inê Mafu, cara Caraca Ele tem poder de planta e de chama Ele dá força 3 Regeneração 2 Caraca, tem regeneração Resistência Resistência ao fogo Será que ele voa? Ih, o Inê não voa Mas caraca, ele é bem forte, galera Mano, eu posso estar testando A força do Inê contra algum dragão ali, né? Tá, beleza Vamos ver aqui se eu consigo derrotar Esse bicho aqui De gelo É um dragão de gelo Nossa, boa, Inê Muito forte, cara Essa regeneração salva Mas esse dragão de gelo Ele é mais forte que o de fogo, mano Que isso? Esse dragão de gelo Ele é muito mais forte que o de fogo Tá, eu acho que eu vou tentar ganhar dele no poder Porque chegar perto Não tá dando muito certo, não Será que ele também toma muito dano? Aí, tá acertando Que isso? Na porrada Nossa, esse dragão Tá, esse dragão é muito forte Mas o alien do Inê É muito monstro, mano Eu acho que de tanto ele vencer guerra O alien dele é forte, né? Mas eu acho que eu liberei todos os youtubers Do... Desse youtuber tricks, mano Eu vou lá falar com o Ben 10 mil Porque pelo que eu tô vendo Todos os youtubers foram bloqueados Eu vou subir aqui Porque eu preciso trocar uma ideia Com o Ben 10 mil E aí, meu parceiro Ben 10 mil Eu acho que eu salvei Todos os youtubers do nudificador Vamos ver Boa, Crazy Você conseguiu salvar seus amigos Mas o seu homem de tricks Ainda não está 100% desbloqueado Derrote algum mutante Para liberar de 100% Do seu homem de tricks Cara, então quer dizer Que mesmo liberando Se os 4 youtubers Eu ainda não tenho 100% Do meu homem de tricks Eu preciso derrotar um mutante? Caraca, eu até falei rápido Ah, perfeito, né? Eu quero ter 100% desse relógio Então eu vou sair procurando aqui Algum mutante Para desbloquear O 100% do meu homem de tricks Opa, rapaziada Consegui avistar um mutante, cara Pra estar lutando contra esse mutante Eu vou estar usando Bom, o do Bruninho, cara Eu achei que o do Bruninho é bem legal Eu gostei de jogar com o do Bruninho, mano Talvez ele seja o mais forte Não sei, mas vamos tentar derrotar aqui Esse mutante Se bem que eu não tenho regeneração, né? Com o do Bruninho Então pode ser que me complique um pouco Vamos lá Nossa Mas é, mas o do Bruninho é muito resistente, cara Beleza Vamos tentar derrubar ele aqui Eu quero liberar o 100% desse homem de tricks Beleza Caiu uma vez Cara, o Bruninho é surreal de forte, mano O alien do Bruninho é surreal de forte, cara Beleza, vamos lá Derrotar aqui esse mutante Calma aí, meu filho Ele está levantando E toma Nossa senhora Vamos Falta só um pouquinho para eu derrotar ele E derrotado, galera Agora eu tenho certeza que eu liberei 100% do meu mini tricks Vamos dar aqui uma conferida Eu tenho agora aqui, ó O Winnie eu já tinha Caraca, agora tem eu Crazy Que isso? Mano, eu sou grandão, cara Eu sou grandão e eu não sou lento Eu sou até que rápido, velho Que da hora Ó, eu tenho velocidade 6 Lentidão 2 Força 6 Existência 4 Mano, que da hora, velho Eu ter liberado eu mesmo Olha isso Toma, tá? E eu acho que o último que eu liberei É o Julio Games, mano Que é o criador da Adam de Ben 10 Olha o Julinho aqui, mano Que da hora, velho O Julinho tem força 2 Regeneração Resistência Caraca Mano, eu quero estar testando o meu... O meu alien, velho Eu quero muito estar testando o meu alien Eu vou ver se eu encontro aqui Algum Drawned por aqui, mano Porque sempre assim, perto de mar Sempre tem Drawned Foi o que eu falei, galera Tem um Drawned aqui Que já tá até tentando me atacar Sempre nessas prainhas tem Drawned Vamos lá Vou virar meu alien E meu Deus do céu, galera Eu sou grandão, mano Eu sou muito grande, velho E olha, minha resistência é legal, mano Será que eu consigo derrotar ele rápido? Toma Caraca, mano Olha isso Meu alien, velho Que incrível, mano Calma aí Beleza, derrubei ele uma vez Cara, meu alien é muito forte também, cara Levantou Vou te derrubar de novo, meu parceiro Pode ficar bravo Mas eu vou te derrubar de novo Se não gostou, morde as costas Aí, derrubei mais uma vez Vamos, parceiro Levanta aí que eu vou te derrotar E... Toma Nossa, cara Que da hora, mano O alien seu Derrotei Eu tenho meu alien E tenho 100% desse Omnitrix Que da hora, galera Gostei muito do desafio de hoje Bom, mas foi desse jeito Que eu consegui criar O Omnitrix dos Youtubers O Omnitrix dos Youtubers O Omnitrix dos Youtubers Obrigado.